Aí depois ele mamou 11 e pouco, 11 e 50, quase meia noite, e aí depois ele mamou agora 5 e pouco. Então, teve um espaço bem grande, que não é bom, tipo assim, deixar o neném ter esse espaço grande, né? Pra não ter perigo da glicose aumentar no sangue do bebê, mas ele não acordou. E aí eu dormi bastante, né? Tipo assim, ele chorava, aí eu dava uma chupetinha pra ele, e aí ele dormia de novo. Aí chorava, dava uma chupetinha e dormia de novo, e eu tô tendo umas cólicas fortes. Mas é normal, né? O útero contraindo pra voltar, o tamanho normal. Gente, não gravei mais pra vocês hoje, porque a Georgia veio pra cá com o David, e eles ficaram o dia inteiro, eles acabaram de sair, são 6 e 57 agora. E aí eles acabaram de sair, então eu aproveitei pra ficar com eles e fazer umas coisas, por exemplo, tomar banho, que eu não tinha tomado banho ontem. É... eu tomei banho... quando eu tomei banho? Tomei banho em casa. Aí depois eu tomei um banho de gato no hospital, antes do parto. E aí, depois do parto eu não tomei banho, então eu só vim tomar banho hoje, né? Eu tinha tomado um banho na madrugada, é de segunda pra terça, aí terça eu não tomei banho. E hoje eu tomei banho. Aí eu tomei banho, escovei meus dentes, que também eu não tinha escovado meus dentes. Tinha vomitado, eu não tinha escovado os dentes, então eu tava podre, 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 em todos os sentidos, de cansaço, de tudo. E aí, hoje eu tomei um banho bem gostoso. Um... Eu tomei as...